Gente, acabou de sair um trailer novo de Silent Hill 2 Remake e eu quero assistir aqui com vocês, eu não assisti ainda, eu quero assistir aqui com vocês, então vamos lá. A gente sabe que é um assunto espinhoso, né, esse remake do Silent Hill 2 aí tá sendo um assunto bem espinhoso, mas eu tô tentando, eu tô tentando me manter otimista, positiva, tô muito feliz, eu tô muito feliz com o retorno da franquia Silent Hill. Eu gostei muito do The Short Message também, a gente fez live, se você não assistiu, vai assistir, tá, tem aqui no canal, então eu tô muito otimista e ao mesmo tempo, né, dá aquele friozinho na barriga, mas, bom, vamos ver o que esse trailer novo tem a nos mostrar, que é um trailer de história, então vamos ver o que tem aí pra gente nesse novo trailer. Sônia, tem alguma coisa aconteceu com você, depois que se separou naquela longa rua, você me confundiu com alguém de outro? Você sempre foi tão esquecosa, lembra aquela época no hotel? Sônia, tchau, tchau, tchau. Sônia, tchau, 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 tchau. So peaceful In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place. Apenas colocam a arma em suas mãos. Você não pode apenas matar alguém porque da forma que eles olham em você. Eu vou mostrar para ela ainda. Ela é diferente do que eu me lembro. Eu não acho que ela está aqui mais. Essa whole cidade... É melhor se você sair daqui. Sim, você está certo. Você disse que você tomou tudo. Mas você esqueceu aquele vídeo que fizemos. Como você sabe sobre isso? Você não é Maria? Eu não sou Mary. Então você é Maria? Eu sou. Você quer que eu seja? Como você sabe sobre Mary? Você vê isso também? Para mim, sempre é assim. Não importa quem eu sou. Eu estou aqui para você, James. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou Mary. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Uma coisa que eu percebi foi que o rosto da Angela não foi mostrado. Eu não sei se vocês repararam isso. Eu acho que eles vão modificar o rosto da Ângela por causa das reclamações, né? Que a galera criticou bastante as feições da Ângela. Eu acho que eles vão fazer modificações, tá? O Ed, eles mostraram agora pela primeira vez. Eles não tinham mostrado em trailer ainda. Tanto que a galera falou, nossa, será que vão tirar ele e tudo mais? E, gente, eu achei a Maria com uma cara demoníaca, cara. Eu achei, porque eu não quero dar spoiler da história aqui, tá? Independentemente aí se a maioria das pessoas já conhece, eu prefiro não dar spoiler da história. Porque eu acho que, assim, você ver a história acontecendo é muito importante em Silent Hill 2, tá bom? Se você não liga pra spoiler, a gente já zerou o Silent Hill 2 aqui no canal. Rezerou, na verdade, tá? Eu fiz uma playlist chamada Silent Hill Database, tá lá se você quiser conferir. Mas eu achei que, porque assim, a Mary, né? Como a gente tá vendo aqui do lado, ela tem um rosto bem angelical, sabe? E ela é uma mulher comum, tá, gente? Ela não é um mulherão, sabe? Nossa, uma mulher super sexy. Mas muito da Maria ser como ela é, é pela visão do James, né? E, cara, como existem coisas ali na visão dele, dá pra perceber que ela tá com um sorriso muito demoníaco, sabe? Eu achei isso sensacional. Eu gostei bastante. Tô bem ansiosa, né? Como vocês sabem aí, pelo remake do Silent Hill 2. Eu tô achando ele bem fiel ao jogo clássico. Então, eu acho que ele não vai ter muito esse lance de reimaginação igual Resident Evil, sabe? Eu acho que ele vai ser bem um por um mesmo. Inclusive, todo o monólogo dela falando sobre Silent Hill, né? A carta da Mary, tá bem um por um, sabe? Eu achei bem legal isso também. Então, eu acho que esse tá bem mais pra remake mesmo do que pra reimaginação, que é uma coisa que a gente tem visto muito pelo lado da Capcom, né? Então, e eu acho que é isso. Eu acho que eles devem mudar o rosto da Angela, né? Que a galera reclamou bastante, né? Do rosto da Angela. Então, eu acho que eles devem dar uma boa polida também. E, recentemente, a Blubertin falou, né? Que eles estão pedindo esse voto de confiança deles pros fãs de Silent Hill. E, bom... Eu não perco nada se eu não der a chance pra eles. Então, vamos dar a chance e torcer pra que eles consigam trazer um jogo bom pra gente. Pra que, futuramente, a gente tenha mais remakes de Silent Hill. Eu queria muito um remake do primeiro Silent Hill, sabe? Eu entendo eles começarem pelo 2, porque é o jogo mais popular da franquia. Mas eu queria muito um remake do primeiro Silent Hill. Então, tomara que eles façam um trabalho legal e que a Konami, né? Traga, futuramente, aí, remakes dos outros jogos também. Principalmente do primeiro, que eu acho que é o que tá mais desatualizado. E merece muito, né? Um remake. Eu gosto muito da história do primeiro. O primeiro Silent Hill é o meu favorito. Então, eu gostaria muito que eles fizessem um remake dele. Bom, gente, é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo trailer de Silent Hill 2 Remake. E se vocês vão dar esse voto de confiança pra galera aí da Bloober Team, né? Que o foto... Gente, eu acho que o voto de confiança tem que ser pra eles, tá? Não é pra Konami, não. Porque a Konami já vacilou muito. Então, meu voto de confiança é pra eles aqui, tá? Então, que fique bem claro, né? Mas eu tô bem ansiosa. Eu vou dar esse voto de confiança pra eles. Acho que todo mundo merece uma chance, né? Então, vamos dar esse voto de confiança aí pra eles. Vamos, né? No caso do Database, vai dar esse voto de confiança aí pra eles. E é isso. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam deste novo trailer. E onde que vocês vão jogar? Vocês vão jogar na Steam ou no PS5? Porque na Steam tá o mesmo preço, né? É que eles querem vender PS5, né? Como a Playstation botou dinheiro, né? Aí eles querem, na verdade, que venda mais no PS5, né? Então, faz sentido, né? O mundo não é justo, né, gente? Felizmente, o mundo não é justo. Mas, enfim. É isso. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.